Salve aí para toda a galera aí que vai assistir mais um clássico, Maierinho e Felipinho. Aqui é pedra, viu galera? Aqui é tem moleza. Um atrás do cinturão do outro, viu? Aqui tem moleza, né? Os dois grandes jogadores do copo aí, Maierinho e Felipinho. Mais jogadores que tem aí, muito bom aí, né? E a vez, piora que nas copas não é fácil, né? Em campeonato não é fácil o cara ser campeão. Mas eu vou dar o meu máximo aqui e vou para cima do Felipinho do Número. Um abraço a todos aí. Tamo junto. Bola 8, vamos palco. Não castiga, né? Bola 8, palco. Não castiga. Nós é mais acostumados jogar para o ímpio. Ali é mais a bola 8. Pra esse par também. Baierinho só vem jogando copo também, bola 8 também. Não pode falar que perdeu porque era... Não sabia da regra. Não sabia da regra, né? Mas pra mim é maluco, vai sempre jogando. Baierinho joga para o ímpio, bola 8, tudo. O que inventar, Baierinho toda vida jogou. E vai sempre jogar, né? Perdendo ou ganhando faz parte do jogo. Beleza, Baierinho. Galera, então... Baierinho... Galera, só um minutinho aqui. Venho falar da Esporte Show PIX. As melhores cotações do Brasil. Suporte 24 horas, viu galera? Então se ganhou, os caras já estão lá com o suporte. Já vai te enviar o PIX. O link para você fazer o cadastro está lá na minha rede vizinha. Que está passando aqui a foto também da minha rede vizinha. E o suporte, lembrando que é 24 horas. As melhores cotações do Brasil. Então vai lá, me segue. E já clica no link para você fazer o cadastro. Beleza? Segue o vídeo aí. Eu não entendi a pergunta. Não é porque eu sou ruim, mas não é porque é mesmo. Mas realmente essa mesa está segurando as bolas aí, né? Às vezes está segurando bastante mesmo. Mas acontece, né? Não tem como falar do monstro e dizer que ele... Aí você está comparando o Whindersson Nunes com o Mike Tyson. No box. Não tem como. Não tem aquele alisamento com o Popó, não. Eu vou tornar o jogo para vocês. Então, a delícia. A delícia. Interessante que tem hora que ela cai. O Filipinho ontem perdeu um jogo. Bateu duas vezes. Ela... Olha... Afe, Maria e Baiano. Ah, chega botando medo, meu. O que é esse? Galera, se você não deixou o like, deixa o like Nós vamos na resenha agora aqui É jogaça aqui É rivalidade em jogo Galera, a imagem está top show para vocês Vou até travar o foco aqui Top show a qualidade hoje aqui para vocês Lembrando a vocês, os patrocinadores do canal Forra Cacheta Link na descrição aí do vídeo Clicou, vai direto para lá Lá para o Forra Cacheta, viu galera Você já vai como meu afiliado Clica que vai direto Sport show picks, galera Melhores cotações do Brasil Suporte 24 horas Está lá na minha rede vizinha Arroba Junior Snoke Aproveita e me segue lá Zero a zero aqui o placar Você que não deixou o like já deixa o like Deixa eu ver só essa bola aqui Que eu vou deixar o like pra vocês Não pegou bem Deixa o like, tá passando na tela aí Como que deixa o like É nos pau da Goiaba Esse jogo Foi confiando na mesa Na descaída da mesa o Felipe Já vai pro oito o Felipe Se ficar na boca ali Creio eu que ele vai dar uma sinuca de bico Tem a chance de dar uma sinuca de bico ali Só que deu a chance A bola é boa, viu A bola é muito boa ali, viu, cara Tá difícil que ele tá colada, né O Baianinho tá passando a magia ali Nos bicos Tá conversando com a boca ali O Baianinho Conversa com a caçapa ali O Baianinho A bola tá colada Se torna difícil por conta disso Mas o bruxo é o bruxo Ele tá mais com o chapéu do Kung Lao Ih, ficou difícil Vai abrir um a zero aqui o Felipe Puxa Fala, meu Deus do céu Quase Quase Quase, cara Quase que ele tava o fatality do Kung Lao Vai fazer um a zero o Felipe Tem a chance Um a zero aqui o Felipe Viu Amor tudo agora aqui, viu, galera Animou a torcida Tá bem organizado o evento Porque tá cercado Se não fosse cercado A gente não aguentaria aqui de tanto calor Que tá aqui Meu Deus do céu Vai dobrar Agora eu vou organizar um evento de palco Você vai lutar A nossa forma do mesmo proposta Puxa Eu vou deixar A nossa forma do mesmo O primeiro A nossa forma do Gameplay Tem que voltar Não tem que pensar Puxa Não tem que voltar Igualzinho A desse que vai lutar Puxa Entende Puxa 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 O Caianinho vem voando aqui. O Caianinho vem voando aqui. O Caianinho vai fazendo a seqüência ali. O Caianinho vai fazer a seqüência ali. O Caianinho deve ter outra bola aqui porque ele está pensando em matar a bola Ais e armar a bola 8. O jogo do Felipe está muito aberto. Então dá para ele fazer uma sequência. O Caianinho jogou aqui na inteligência porque a regra é suja. Então ele deu direto aqui na bola do Filipinho e cegou aqui a bola. No caso tirou duas bolas que estavam armados. Ele vai tirar mais duas bolas agora porque ele bateu direto novamente. O Filipinho tem que armar essa bola aí porque senão fica na boca. O Caianinho agora vai ter que cegar novamente. Parece que ele está tentando. Agora se largou para o 14. O Baianinho olhou aqui. Eu acho que esse 14 está difícil de cair. Pelo que ele olhou aqui. Pegou bem. A chance do Felipe aí é cobrir. Se ele cobrir ele ganhou. Pegou muito mal a bola. Muito mal pegou a bola do Felipe. Acho que a bola não está caindo. O Baianinho está indo ali. Ixi, meu Deus. Lugou uma mega sinuca. Ih, rapaz. Conseguiu sair, mas vai levar outra maior ainda, viu? Bala, meu Deus do céu. Quase que pega caindo, cara. Agora tem que se confiar na descaída o Baianinho aí. Passou a peinha só. Eu estou achando que pode ter que passar só a conta de cair, viu? É riscado passar só a conta de cair, viu, galera? Não, não, não. Passou mal. Pegou bem que tirou ainda. Se a branca correr mais um pouco, vai tentar empatar o jogo o Baianinho. Ixi, rapaz, ele foi de toque na bola, cara. Meu Deus, muita sorte aqui o Baianinho, viu? Vai ter que girar a mesa aqui o Filipinho tentando colar a bola 8. Ih, rapaz. Largou só o 8. Mas a branca ficou dificílima, viu? Tem que ver até se o Baianinho vai querer ir nessa bola, viu? Porque se ele passar essa bola aí vai complicar pra ele. Abre a marea, mano. O homem até deu aquela... Deu aquela anisada no taque. Um a um. Olha, eu mostro as abertas aqui na Pagnet. Pronto, a delícia tá aqui. Um a um nada definido, galera. Nada definido. Você, galera, aqui a gente tá com os patrocinadores aí, Forra Cacheta. Melhor jogo de cacheta do Brasil. Vai ter truque, vai ter pôquer. É o mesmo patrocinador do Michael de Teixeira de Freitas. Tem para iPhone e tem para Android, viu? Link na descrição, galera. Clica no link lá. Eu quero jogar o Forra Cacheta. Olá, amigo. Quero jogar o Forra Cacheta. Esporte Show Pix, galera. Isso também está lá na minha rede vizinha. Link para o cadastro. Suporte 24 horas da Esporte Show Pix. Amanhã estou lançando o link novamente lá nos stories para você se cadastrar lá na Esporte Show Pix. Suporte 24 horas. As melhores cotações do Brasil. Quer patrocinar o canal? Quer divulgar sua logomarca? Seu negócio? Entre em contato nesse número que está abaixo da logomarca. É o WhatsApp. Assim que possível estou atendendo para você e passando os planos mensais e trimestrais. Mais aninho está combinando ali. Se perguntando se era uma melhor de duas séries, eu acho. Só que é uma série só que enxergue certo. É uma lapada só. Quando o jogo está bom. Opa. Valeu, meu irmão. É um jogo que vai sair hoje. Vamos deixar pegado. Vamos sair hoje. Galera, quando você sair no Jardens lá do Farma da Cajá. E aqui vai eliminar o Filipinho, tá? Lá está no canal do Pili Mola Feita. Ele está fazendo. Controlar, tal vindo. Controlar, tal vindo. Aqui que não vai faltar. Tem jogo. Vem lá. Opa. Aí, ó. Tem uns amigos conterrâneos do Ceará que foram ver. Arlan Braga. Fala, meu parceiro Jones. Esse jogo é ao vivo. Jesus. Fala, Jones. O homem que tem mais animal do que o Richard. O lobisomem está chegando aí, Jones. Eu nem tinha visto aqui, cara. O teu alô. O homem já mandou 20 setão aqui para a gente. Já mandou o açaí a Hein. Esse jogo foi gravado em 1978, Jones. E está com o tratamento de imagem. Está colorido. Ô, Jones. Quem é o organizador do torneio de Atibaia? Mas eu acho que não vai dar certo. Porque eu fiquei marcado com as coisas lá. Nesse carnaval lá na minha cidade. Apagaram a luz aqui, ó. É, deram aquele famoso escorão. Apaga a luz. Ixi, rapaz. Pegou perfeita a bola dele. O Filipinho não pode pensar em cegar essa bola. Pegou mal a bola do Filipinho. Que moleza. Jones, o lobisomem está chegando por aí, Jones. Ele e o que não faz zoada bem pouquinho. Ele e o Baiano Catrini. Ixi, maria. Que bola que foi essa do Baiano. Galera, deixei a imagem aí full HD para vocês, viu? Ah, o Chitãozinho lá de Coromandel. Deve ser. Vixe, rapaz. Quase cega a bola. A descaída aqui. Turmou a bola do Baianinho. Ele tentou armar essa bola 6, se escondendo atrás de 5. Aí a descaída roubou ele. Rapaz do céu. O que que é isso? Rapaz. A mão no coração. O Filipinho matou uma linda. Nossa. Esse Baianinho nasceu como o bravo falou. Dois a um Baianinho. Esse Baianinho tem outro. Rapaz, esse Baianinho, até quando ele não joga, ele consegue essa proeza. Vive uma grande fase o Baianinho de Mauá. O que que é isso, Johnny? Lúcio Braga, transmissão top, meu amigo. É, vive uma grande fase o Baianinho. Não existe campeão sem sorte. Todo campeão tem que ter sorte. É uma grande fase. Vive o mestre Baianinho, viu? Vai jogar ali na maldade, já tirando a bola 12. Foi de tabela, saiu uma bola. Mas já desarma totalmente o jogo do Filipe. O Filipe vai tentar armar a bola 8. E vai tirar uma bola. Jogou bem, muito inteligente o Filipe, porque ele só tem apenas duas bolas. Olha, a bola do Baianinho. Tem a bola 12. Ih, pegou, descaiu, hein? Descaiu limpa a bola. Filipe vai ter que tentar matar essa bola 12 lá no canto. Ah, e tinha a bola 4 por trás. Eu não estava nem vendo essa bola 4. Eu sentado aqui. Eu não estava nem vendo aquela bola 4. Que modificou tudo no jogo. Baianinho agora mexeu o jogo completo. Baianinho está jogando praticamente, galera. Pela essa bola 7 aqui. Essa bola 7 que está segurando o jogo dele. Ah, não. Tem a 4 também, viu? Desculpa. Eu pensei que essa roxa aqui seria a bola 12, no caso. Joga pela 7 e pela 12. Ele já foi mexendo aqui. Levou moleza agora o Baianinho. Vai tentar o macê agora aqui o Baianinho. Ave Maria, Baianinho. Que é esse, Baianinho? Entende de tudo esse Baianinho de Malar. A torcida vai à loucura aqui com esse efeito. A gente já vai tentando dar um efeito ali para passar a bola. Já pode mexer, quase mexe no 4. Se beliscar o 4 ali, complicava a vida do Filipe. Vai na malandragem fina, dando ali a sinuca. Filipe ficou complicadíssimo. Vai ter que cegar aqui embaixo. Vai ter uma chance no jogo. O Baianinho não tem o que fazer. Vai ter que descer a branca junto com a 8. Ou vai para dentro logo direto. É, pode ter dado a chance do Filipinho. Escapou o Baianinho. Será que o Filipinho vai dar aquela sinuquinha? Não rasga a chance do despertar. Vinha, rapaz. Vinha, rapaz. Pode ter passado só o 8. Pensei que o Filipinho ia dar uma sinuquinha ali, simples. Complicou a vida do Filipe. Que vai ter que confiar na mesa agora. Essa mesa está descaindo muito. Pegou bem a bola. Pegou muito bem. Creio eu que o Baianinho vai ter que cegar essa bola. Ele também vai deixar uma mega de um toco aqui, viu? Se ele cegar no cantinho direito aqui. Vai deixar uma mega dificuldade do Filipinho sair. Porque dá aqui onde ele está. Parece que ele quer tirar a sinuca. Ele está com um cara que quer ir tirando a sinuca. O Kung Lao da sinuca no Mortal Kombat. Foi tirando, cara. Ih, vacilou. Entregou de graça essa partida. Se eu tivesse o tanto de vídeo que esse cara tem, eu teria um milhão a mais. O cara tem... Quer dizer, o ao vivo do cara... Os pessoal não escreveu. Pabllo Alves, mas o suporte mandou eu falar com... Pabllo Alves, mas o suporte mandou eu falar com você, velho. Então, Pabllo Alves, um abraço para você. Mas converte. Mas converte muito. Porque eu acho que o SEO dele... Você depositou no Banco C6? Só no Banco C6. Soma aí. Quanto você depositou? Fala aí. Banco C6. O Knet aqui tem milhões de conteúdos. Não sei porque é porque... Porque na época que nós estourávamos vídeo, nós a gente tem que passar. Tive que tirar um bobo de técnico. Eles querem ganhar, eles querem fazer uma live demorada. Dá para pegar um milhão, dois milhão. E aqui é o mesmo público. Pabllo Alves. Pabllo Alves. Olha o Maruco que você depois fez. Pabllo Alves. É esse mesmo público que a converga. Valeu, papão. Uma loucura. Estamos juntos. Quando eu fui para a Pairzuna... Dois a dois aqui. Vim, rapaz. Conseguiu tirar a bola ali. Mas vai largar aí. Deixa eu ver aqui. Nos largou cozidinho aqui. É, vai... Ah, rapaz. Cara, de novo. Agora, é... Agora, assim... Essa branca que o Felipinho deu foi uma branca inocente, essa branca aí. Porque ele não bateu no efeito, sério. Não, não deu embaixo, não deu no meio. Já aquela outra branca... Aqui, fazendo os cálculos no PC dele lá... Pra ele... Mano, ele já vai começar. Sabe que... Sabe que precisa dessa bola. Vai executar a parada. Três a dois, Felipinho. Escapo. Três a dois, Felipinho. É quem faz sete partidas, viu, galera? É, o Baianinho vai forçando aqui, já mexendo nas bolas. Eu também tinha essa aqui, essa aqui, tem que fazer o evento social. 3x2 aqui, Filipinho tem a chance de empatar agora aqui o Baianinho, o jogo está todo aberto, viu galera Bola boa para o Baianinho já ir para cima do jogo pegou bem a bola do Filipe Filipe que estava com as 7 bolas, agora já pode ir primeiro no 8 se consegue armar essa bola 6 acho que ele vai tentar descolar o 6 jogando a branca escondendo a branca seria uma grande jogada para o Filipe foi escondendo direto aqui a Baianinho agora vai ter que usar a malícia da regra suja foi isso que ele fez deu direto colando a bola 7 foi cegando aqui o Filipe conseguiu sair da sinuga aqui o Baianinho o Filipe vai tentar armar essa bola 7 o Baianinho passou a bola 14 ficou de sinuca levou um pouco de sorte aqui o Baianinho rapaz não sei se pegou ali não pegou o Filipe joga pela bola 6 ali e a bola 5 que está aqui em cima vai ter que mexer nessa 6 o Filipe está pensando porque se vacilar contra o Bruxo da sinuca não joga mais descaiu um pouco aqui está descaindo muito a mesa pegou muito bem a bola do Filipe ii rapaz largou tudo lembrando galera se a 8 cair se acontecer da 8 cair já aperta direto viu o 14 o 8 está aqui tem a chance do empate do Baianinho se encaçar para essa bola no meio Filipe tem a bola 6 que está está acabando com o jogo dele ixi foi de corte o homem foi de corte para armar perfeito o Baianinho de Mauá deu branco mas mas aí está dificílima acho que o Filipe teria que dar uma paulada nesse 6 para ele procurar algum buraco devagarzinho é muito difícil acertar que o amado é muito difícil você vai pegar você vai pegar o meu um as 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 Olha que bola do Baianinho, já vai pra cima o Baianinho, pegou na quarta ali e colou a bola. Tem a bola três ainda aqui o Baianinho, tem a bola seis e bola sete. O Felipe não se intimida, vai pra cima, mas a bola pegou muito, não pegou bem porque colou ali. Acho que é a doze que tá colado na bola quatro ali, provavelmente. Provavelmente é a bola doze que tá colada ali. Caiu a bola do Baianinho. Já foi forçando. Já tirando a bola quinze aqui o Baianinho, o Kung Lauda assinou. Mortal Kombat, aquele joguinho que deve ter hoje em dia. Na época eu jogava no Super Nintendo esse jogo. Dormia pensando nos códigos que era pra fazer os fatales, as coisas. Ih, rapaz, se der puxando ali. Ih, rapaz, vai fazer quatro a três aqui o Felipe, hein? Tem tudo pra fazer quatro a três. E vai ter que ir matando essa bola, hein? Olha o Baianinho, ainda tem um sete colado aqui, tá difícil pro Baianinho. Peguei sete partidas, viu? Lembrando que tá quatro a três de novo. Espera lá, né, ali pra não perder. Tá com calor aí, isso que é o 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 que é. Tá com a bola, mas se ficou ali. Galera, pra quem vai sua torcida, coloca aí, galera. Patrick, agora não quer mais saber de YouTube, não. Ele é modelo, tem uns caras... Tem uns caras fortes da cidade dele investindo nele. Vamos ver aí, né? Uns veinhos, mas esse cara tem um dinheiro, investe mesmo. Estão investindo nele, ele trabalhando, ele é academia. On Life é como é? On Life? Pode falar o nome aqui, certo? Ele tá vendendo conteúdo, pô. É verdade, o Rodrigo que tá vendendo conteúdo. Que só o camarada. Fala a verdade. Se você assiste o jogo assim, nós já ficamos pensando nisso. É verdade ou não? O projeto é assim. O juizinho vai dar melhor pra fazer a audiência. A gente assiste os jogos, fica pensando. Vai ser esse tipo, vai ser essa capa. Fala aí. Mais ou menos nesse estilo aí, velho, calma. Olha, caiu chorando a bola do Filipe Parece que é a minha de Minas Gerais Terra do Queijo Vou ensinar a vocês como é que é dito Junius Luke aprendeu Uma viagem comigo, Junius Luke já mudou o canal né Junius Luke Já mudei o canal geral Junius Luke no tempo que eu me conhecia colocava assim ó Vainim vs. Filipinho 23 do 12 Aí era já... Colivinho Falei assim, Vainim vs. Filipinho 23 do 12 Aí era já Colivinho Eu falei assim, Vainim vs. Filipinho 23 do 12 Vainim vs. Filipinho 23 do 12 Vainim vs. Filipinho 23 do 12 Pegou perfeita a bola do Filipinho Ele carrega o mesmo telefone lá, tem um só carrega do modelo E o meu telefone não carrega O meu telefone tem um telefone Ah, tem um telefone Ah, muito diferente Não sei o que acontece Já sei o que que é Um deles É tipo C pra tipo C O outro é USB pra tipo C A minha bateria extra aqui Só carrega o que é USB pra tipo C O outro é tipo C pra tipo C Por que você funciona no canal? Não é o que? Ah, tem um telefone Porém, eu tava com mais uma vez Eu não vou pra você Não vou pra você Vamos 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 pra você Vainim vs. Filipinho Varoune Vainim vs. Filipinho Vainim vs. Filipinho Varoune Vainim vs. Filipinho Eu vou te dar o 2, não. Não dá 10, pelo menos, tá bom? Tá bom. Mas eu não vou te pagar. Não vou te pagar. Não vou te pagar, não vai pagar. É que eu tenho que pagar. O que é isso? 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 Quarta! Quarta é o jogo e a rivalidade pega fogo aqui. O que é isso? 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 Tem que esperar cair o pique aqui dentro. Ô Adeliz... Bona Aude seus 500... . . Quatro a quatro, viu galera? O jogo aqui, quatro a quatro. . Vocês estão esperando o André e o André? Galera, o pessoal ficou na posta pedra da Vagmétrica. Tá liberadaço, galera. Tá aumentando aí? Só ficar com a Vagmétrica. Então, pega a dor, vira, 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 vira. Digita lá. Esse sim. Esse sim. Gêbeuäischen ... Duvalta ... Deixa eu ver se é importante a Vagmétrica ... Calma, esse aí ... Vamos ver que não tem aquele aqui. Meu é de rolar. Recebi piques aqui, dois piques aqui que tão bonitos. Que calor é esse? A gente vai ver que o depoço. Greci ou depoçoom. Greci ou depoçoom. Que calor é esse? Voltei galera. Felipinho Guimarães. Felipinho Guimarães. Falei. Que calor é esse? Voltei galera. Felipinho Galera, só voltar um pouquinho a live Eu não posso dar spoiler aqui Aí não tem como Só é voltar a live e assistir aí Infelizmente não posso dar spoiler Quatro a quatro É o jogo, viu galera Esse baianinho é muito confiante no corte Um pouquinho de força pra bola ir pra boca Olha o Liliano da bola Segurou o vale ou não, meu Deus? Caiu a bola Felipinho vai ter que saber jogar Com essa bola aqui Tentou dar sinuca Pegou muito forte a bola Não sei se a bola Tá caindo no meio Se o baianinho vai ter coragem de ir no meio Essa bola Eu puxei o tripelar Tentei falar do dia Mas não consegui Mas só não consegue Você não fica lá Não, mas tinha 300 fazendo aqui o jogo Eu tô parado ali Porque o polêmio mandou o dinheiro lá pra mim Pra mim Pra mim Agora sim O polêmio mandou o dinheiro pra ficar lá Por causa do patrão dele Aí Pera um pouquinho só Pera um pouquinho só O Deniz é o Felipe Vixe, mano O que esse homem queria fazer, pelo amor de Deus Esse homem arranjou esse recurso, meu É o Cunguilau Será que passou a bola? Não vi Onde a bola ficou, cara? O baianinho tem a chance de cobrir a bola Se cobrir, ganha a partida Ela ficou dentro da boca O que o baianinho vai aprontar agora, hein, cara? E o preço não pode pagar a munição 20 mil nas 3, tô lento e pinto Avisa lá É Já avisei Eu já tô parado ali Só avisa lá Que é melhor que 3,3 Deixa eu avisar você, velho Tá Eu tô fazendo paz Eu vou avisar o cara lá E aí ele deixa o clipe lá Sem colocar placar Será que o baianinho tá querendo matar essa bola? Vou até olhar aqui Porque Aí Aí é demais, baianinho Porque jogar na sinuca aqui é difícil, mano Era quase impossível numa mesa dessa Vai abrir 5x4 aqui o Felipe 5x4, Felipe 5x4 Vale Tanto pra quando você tiver a posição na sua mão Onde você tiver a posição no ponto Tá bom? Tinha valido Mas eu tinha falado O cara do contrário Você ia apostar Vai ali E ele é passando Não valeu O baianinho vai fazendo a sequência Rapaz Bateu ali Pegou na bola do Filipinho Caiu Foi a bola do Felipe Galera Se você não deixou seu like Já deixa seu like Vai ajudar demais o canal Não é inscrito no canal Sempre tá assistindo nossos jogos, cara Se inscreve no canal Se não sabe como se inscreve Pede a um filho A um sobrinho É bem fácil Não paga nada Só vai tá ajudando o esporte E ajudando, claro A gente aqui Que traz esses conteúdos massa Aí pra vocês Tá dando uma treta Aqui atrás Em outro jogo A mulher falou Não vai não Não vai não É no Filipinho Então aí foi pra lá Foi pra cá Foi pra cá Não está maluco Ele não vai não A mulher dele não deixou Aqui não, Sr. José O Maianinho vai tentando descer a branca Pra se ficar ali A bola pegou bem O Baianinho O Filipinho joga pelas 4 Bolas ainda Tem um 12 11, 10 e 13 Que tá na boca O Baianinho só joga pelas 6 Pra ir pro 8 O Baianinho só joga pelas 6 Que tá na boca O Balbo Aurelio 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 A imagem tá top pra vocês hoje Viu galera Top, top mesmo Vixe Vilepim Fez um passo do tango Aqui pra tentar mexer nessa bola 13 Pegou só no 13 aqui Não sei se o Baianinho vai querer Segar essa bola também Porque se ele segue aqui pro Filipinho E de tabela É complicado pro Filipe Eu tento dar mais um tempo aqui A gente colou o 13 aqui dele O Baianinho tentou jogar essa bola 6 aqui na brecha do 13 Mas não deu certo Se não descair aqui o Filipe vai colocar ela chocando aqui na boca O Baianinho agora tem que ir pra dentro dessa bola 6 Tá boa também Tá difícil mas tá boa Principalmente pro Baianinho Nada pode ser difícil Pior cara Que se ele matar essa bola A bola vai girar a mesa toda E arriscar de mexer no 8 Ela vai pegar umas Uma, duas, três, umas quatro tabelas pra mexer no 8 Ficou na boca Falei pra vocês que ia mexer no 8 lá Mexeu não Olha lá onde a bola ficou Essa mesinha é esquisita Tem hora que ela cai Tem hora que não cai Pegou bem não a bola do Filipe Vai tentar deixar a branca Bem dentro aqui da boca Quase, quase, viu Já vai pra defesa o Baianinho Já dá um espeto aqui no Filipe Ih rapaz, deixou aqui Foi fundo, foi fundo, foi fundo Eu acho que é isso aí Ih, sobrou sobrando Cozidinha aqui pro Baianinho Só é feitinho pra não dar branca Pode validar aqui, Grayson E agora Oito a cinco Não faz sete Aí vai foçando Aí vai foçando o Filipe Vai tentando mexer nas bolas É difícil nessa mesa Você conseguir acertar uma bola rolando E aí vai foçando, viu galera E as pessoas falam que eles estão no peito. Olha o filme! Pode ser o filme! Como você pega aqui... Porque ele é igual... Olha lá o filme profissional estava completamente frio Aqui não vai ser transferido Já tá fazendo Tem que parceirar as apostas Tem que parceirar Se tem que parceirar Se tem alguém que aposta A gente não tem estatística Rapaz Vixe de jogo Tá parecendo fácil pro Felipe aqui O jogo do Baianinho Tá todo aberto O Baianinho foi só na experiência Colou o 11 O jogo dele tá todo aberto Tem a chance de ir finalizando Já o jogo agora o Baianinho A maldade colando ali A bola 11 do Filipinho Acho que já estamos com mais 5 horas de live Fazer um Karate ali E conseguiu tirar 11 No Filipinho Colando ainda mais Largou um 8 pro Filipinho A bola que o Baianinho não poderia descolar Vai ficar cozidinho pra pifar no jogo o Felipe Pifa no jogo o Filipinho Tá pifado no jogo o Filipinho Seis assim que é quem faz 7 Se conseguir empatar esse jogo aqui Vai entrar na mente do Filipinho O Baianinho Tem a bola Ais ainda Aqui o Baianinho A bola 7 Tem o Ais e tem o 7 Aqui o Baianinho Vai tentar mexer agora aqui Na bola Ais e na bola 7 O Baianinho Tô mexer aqui Mas não conseguiu mexer na bola Ais e na bola 7 O Baianinho O Baianinho Vai mexendo ali no 8 Galão Porque ele vai tirar duas bolas diretas Mas já descola o 8 pra ter jogo O Felipe também joga pela bola 15 Que tá colada aqui Ih, pegou mal Ele deu no Ais ali Segou e pegou no 7 O Filipinho tentou já executar a parada Não teve sucesso Acabou largando o Ais aí Que o Baianinho pode empatar o jogo agora Eu acho que o Felipe se precipitou Nessa bola forçando E se cair aí Vai armar cozidinho no meio É, vamos ter a negra aqui Viu, galera Vamos ter a negra Porque a bola 8 tá colada Entregou a partida aqui o Felipe É, galera Esse Baianinho É, galera Vamos ter emoção 6x6 6x6 é o jogo, galera Combinou alguma coisa aí? Combinou alguma coisa aí? E ó Tem uma aposta na lapada Porra, na lapada Agora não é uma coisa que tá apostando na série O que é que começa ali? Leve o dinheiro O Daniel Põe o nosso coração Tem ganhar, você queria levar o money Vai lá O Daniel Acho que deve dar canega Tá, eu perguntei se podia valer lá Demorou pra responder Agora você queria ir Faz um pouco Seja aqui Como está Vamos ter que fazer o meu Pai Olha Olha Não vai mais, não vai mais, não vai mais. O Maianinho usou a regra suja ali Tirou a bola do Felipe dando direto Colando aqui nas dele Ih, o Felipe não pode acontecer Essas bolas loucas Essas bolas aí que Lapadas aí Ele vai ficar complicando o jogo dele Tem que botar a mente no jogo O Felipe, voltar pro jogo Respirar, porque Tem a bola 11, a bola 14 O Maianinho também tem a bola 12 Que tá atrás dessa bola 4 Como não é listrada Pode ser que no vídeo você não esteja vendo bem Essa é a do dinheiro, viu galera Essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê Segou a bola o Maianinho Felipe deu direto aí na bola do Maianinho 3 contra 3 agora O Maianinho tem um 14 Felipe tem um 6 O 15 e o 4 É um jogo de xadrez agora, galera Tem que ter paciência Quem mexer aí, mexer errado Vai ficar sem o dinheiro 6 a 6 o jogo Vai levar uma grande sinuca Aí o Maianinho Ou Se passar por 15 Ele vai armando tranquilo Essa bola Que é a maior bola do Maianinho Que é a maior bola do Maianinho Que é o 15 Agora o Danilo Precisa confirmar E confirmar A imagem tá top show Pra vocês aí, viu galera Tão trazendo em Full HD Pra vocês E na semana Tô postando com mais qualidade ainda Ao longo, né Da semana Rapaz, complicou a vida do Felipe Agora aqui O Felipe tenta largar uma bola dele Largou a bola 5 O Felipe tem uma bola presa aqui, né Que é a bola 6 Tá no meio Entre a 14 e a 12 Se eu não me lembro Não, tá valendo os 500 O Maianinho tá pensando na matemática Que pode fazer Porque essa bola 5 É a bola menor do Felipe Ou se essa roxa aqui For o 4 ou o 12 Que eu não sei Qual que bola que é Deve ser o 4 Porque ele foi de tabela Ih, rapaz Que tacada foi essa Que o Felipe fez? Eu não entendi Eu acho que ele tentou Eu acho que o O Felipinho aqui Tá em maus caminhos Já pode ir até mexendo No 8 Aí o Baianinho E aí o Baianinho vai cegar Vai sair o 5 Vai ficar de sinuca o Felipe Uma mega sinuca de bico Vai ter que sair Vai ter que livrar o hipique ali O Baianinho Tem que confiar na mesa agora Igor O Baianinho tropeçou ali O Baianinho vai dar praça O Baianinho Respeita o Felipe Não conhece mais perigoso Deu aquela cena O Baianinho Que foi com o Pequinho E aí É, galera Tem o Baianinho Do Mauá Que esse chapéu Tira o chapéu O Baianinho Que vai lá Que jogo Esse sim Que jogo Baianinho Fala aí Baianinho Rapaz Não é à toa Que esse Felipinho Tá sempre dando um Trabaizinho pro Baianinho Tá jogando sempre bem aí E não é mole E agradeço o Felipe não Tá jogando muito bem Obrigado aí pra toda a galera Que tá torcendo pelo Baianinho E aí, gostou do vídeo? Então pra mais vídeos Como esse E dicas de sinuca Me segue Se inscreve no canal Aqui no Youtube Que é bastante importante Pra gente trazer Novos conteúdos pra vocês Vai tá passando Como se inscreve no canal aí Beleza? E aproveita Deixa aquele like Que já ajuda demais A divulgação do nosso esporte Tamo junto, galera Tchau Tchau Tchau